O item 26, processo 48.500, 42.87 de 2011 e 1. Recurso administrativo apresentado pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do AI 156 de 2012 da SFE, referente à fiscalização do cumprimento do disposto na Resolução Autorizativa 1322 de 2008. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pela Resolução Autorizativa 1322 de 2008, a CEGT foi autorizada a realizar reforço na subestação Polo Petroquímico, nas subestações Maçambará e Campo Bom 230 e 69 KV. Pelo termo de notificação 147 de 25 de 8 de 2011, a SFE notificou a constitucionária pelo não cumprimento do cronograma. Aí tem um quadro com as subestações e as respectivas datas. Esses atrasos vão de 44 dias a 350 dias. Por manifestação da CEGT, em 20 de 9 de 2011, a SFE emitiu a AI com multa de mais de R$ 91.600,00 por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. Aí tem o enquadramento da inflação. Em 22 de 11 de 2012, a empresa apresentou recurso e em 22 de 3 de 2013, a SFE emitiu a análise de pedido de consideração, mantendo a decisão. Em 22 de 4, o processo foi amendo distribuído. Em 26, minha assessoria solicitou à Procuradoria a manifestação. Foi feito pelo parecer 367 de 4 de 7. Esse é o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 367 de 2013. Essencialmente, o que se verificou aqui foi o descumprimento do prazo da CEGT para a implementação dos reforços nessas subestações. No recurso da CEGT, essencialmente, ela alega o atraso na implementação em razão do período de levante hidráulico, que é associado à irrigação das lavouras de arroz na região. O parecer da Procuradoria refuta essas alegações e entende que não houve nexo de causalidade entre esse evento invocado pela concessionária, que foi o levante hidráulico, e o descumprimento do prazo para a implementação da obra autorizada. E também, com base em uma informação exerada do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, que apontou o encerramento do levante hidráulico em abril de 2010, só que a obra só foi concluída em outubro de 2010. Até me lembrei aqui do meu período de atuação na Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, que representava aqui em juízo o Instituto Rio Grandense do Arroz. De qualquer forma, então, entende a Procuradoria que ficou caracterizada aqui a infração, e entendeu inexistente o nexo de causalidade. Também entendeu que a base de cálculo foi adequada, dado que não ultrapassou o limite máximo de 2% da rápida transmissora. Também opinou a Procuradoria pela inviabilidade da celebração de um TAC, já que não houve nenhuma proposta concreta, nem projetos de ações a serem implementadas. Por isso, opina a Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Estou no item 9. Em sua manifestação, a recorrente alegou que o atraso na subestação Maçambará se deu em razão do período de levante hidráulico associado à irrigação de lavoura de arroz na região, e, desta forma, não teria sido possível efetuar os desligamentos necessários. Para as demais obras, a alegação para o atraso também se deveu à dificuldade de se efetuar os desligamentos necessários. A SFE, com base em informações emitidas pelo Instituto Rio Grande do Hijo de Arroz, entendeu que, mesmo considerando o período de levante hidráulico, a obra deveria entrar em operação comercial logo após o encerramento do tal período, que ocorreu em abril de 2010. Porém, a obra somente foi concluída em outubro. Esse famoso levante hidráulico dura, se eu não me engano, 90 dias ou 60 dias E a obra é de instalação de um transformador numa substração O que eu saiba é uma obra razoavelmente rápida A obra de transmissão se é autorizada porque são empreendimentos indispensáveis Motivo pelo qual não merece ser acatado a justificativa apresentada Nesse contexto, está consistente o AI, como já o considerou a procuradoria em seu parecer 367 Que afastou os argumentos apresentados pela transmissora E a dosimetria, mais uma vez, está adequada Diante do exposto do que ocorre no processo, voto por conhecer e numérico negar provimento ao recurso da CAGT Mantendo a íntegra ao AI 156, que aplicou penalidade mútua de R$ 91.626,43 Que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Em voto com o relator Também em voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e numérico negar provimento ao recurso Terposto pela CAGT E mantendo, portanto, a multa no valor de R$ 91.626,43 Próximo item E ativar o relator E ativar o relator